Bora galera, cheguei aqui na fazenda Mais tarde vai ter uma livezinha aí, todo mundo aí ligado, ó Mais tarde Hoje o dia tá fazendo um solzinho Chovendo, chovendo direto Mas é bom também Fazer um solzinho que é bom que As plantas crescem, né? E aí, alguém tem coragem de comer isso aqui, ó Alguém tem coragem de enfrentar Isso aqui, quem acha bom isso aqui, ó Os passarinhos, as rolinhas Eles adoram essa sementezinha, ó Galinha também come, ó Os galinha comendo aí, ó Agora galera, chegou aqui da manga, mais umas vacas pra dar cria Tudo amojadinho Essa semana eu tinha trazido dez, semana passada Chegou mais onze aqui, tudo amojadinho, ó Tudo pra dar cria Aumentar o leite, se Deus quiser, vamos aumentar Oi 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 galera Olha as ovelhinhas chegando da roça Com o bucho tudo cheio, comendo milhozinho Show de verdade Agora galera, dois trator aí atolado aqui, ó Dois trator atolado A máquina chegou pra tentar desatolar os trator Parece que vai atolar também ali, ó É água demais Olha aí, galera O que é água, água de verdade, ó Mais um açude aqui, querendo sangrar Quatro açude aqui na fazenda, todos os quatro cheios Muita água, muita água mesmo, de verdade Deus maravilhoso Pelo menos água pra dois anos a gente já tem Graças a Deus Ensinar vocês como é que se lava os pés, viu Sem precisar de sabão Só na areia, ó Deixa as unhas bem branquinhas Tira toda a sujeira Tá vendo aí como fica limpinho, ó Tira toda a sujeira Fica limpo de verdade, ó Só com areia e água Os óculos chegaram da manga Oi Tão tudo aqui no curral Aqui é tudo pra dar cria Toda mojadazinha Chega aí em casa e vê um menino lindo desse Com cabelo todo gostoso assim Penteado Menino, dá vontade de matar de cheiro Ô menino gostoso, meu Jesus Galera, daqui a pouco é a live do Viana, né José? O José disse que já assisti também, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou botar a turma lá, viu Vou to cantar também Bora galera, turma boa Passei o dia hoje Tô na fazenda Trabalhando, cuidando das minhas coisas Já que a gente tá Nessa quarentena Não pode sair de casa, então Eu fico de casa pra fazenda Ajeitando algumas coisas lá Hoje eu tava vendo aqui Uns vídeos A galera já começaram a saquear algumas lojas E vi o desespero dos comerciantes Fiquei triste, viu, com essa cena Então Pedi logo a Deus que As coisas voltem ao normal Porque Tá difícil, viu Pra vários comerciantes Pra quem tem empresa Eu pelo menos tô Preocupado demais Hoje foi Dia de pagar Todos os funcionários E hoje foi dia da gente Pagar Os funcionários Graças a Deus Paguei todos Mas Já preocupado já Pro mês Porque Se continuar a parada assim Vai ser muito difícil Porque Tem quase setenta pessoas Trabalhando, meu amigo E o caba Tirar assim Dinheiro pra pagar Desse tanto de gente Sem Tá trabalhando É foda, viu Difícil Então vamos pedir a Deus que As coisas voltem ao normal Que Galera descubra logo A cura pra esse vírus Porque tá Maltratando gente demais Eu fico Imaginando As empresas Menores do que A da gente Que Com certeza Tão sofrendo mais Então é hora De se agarrar com Deus Vamos todo mundo Se agarrar com Deus Torcer pra que dê certo Coisa boa, rapaz Eu tava Eu tava agora há pouco aqui Galera Falando Falando um pouquinho Da crise Da crise que A gente vem passando Com esse coronavírus Né, mano? Eu tava falando hoje que Tá difícil Tá difícil demais As bandas Sem tocar E os comércios Também Tudo fechado Também Tem uma razão Boa Que a galera Era pra ficar de quarentena Em casa, né Mas Macho pra Pra as empresas O negócio tá pegando Viu E eu comecei a pensar Mas se um negócio desse Demorar mais tempo Se demorar mais tempo Tanto de empresa Que vai quebrar No Brasil Porque Hoje eu fiquei feliz Que a gente hoje Ainda teve o dinheiro De pagar Todos os funcionários Hoje Graças a Deus A gente pagou Todos os funcionários E olha que são muitos Só na banda Na banda mesmo Tem vinte e nove Viajando, né Tata E no escritório São mais Três No escritório Dá em torno de Trinta Trinta Com o Bate Com os meninos Que andam Dá em torno de Trinta e cinco pessoas Ou mais Ou mais, né Que andam só Tem os diretos E os indiretamente Não, eu tô falando Só os diretos Que tem que pagar, né Mais ou menos Trinta e seis Pessoas Na banda Aí tem Lá no sítio Tem mais doze Funcionários Lá na fazenda Que a gente tem que pagar Também No trabalho de graça E fora que As construções Também aqui na rua Que tem mais Bocato de venda E acabei até Dando uma parada Depois desse negócio Nas construções Parei de Construir Eu digo Não, mas vamos parar Porque ninguém sabe Quando é que vai voltar E o cabo só Tirando, tirando Tirando E sem ganhar Não tem Não tem condição, né Então eu tava dizendo Mas a gente tem que rezar Pra que Acabe logo esse negócio Esse vírus Que Deus volte a mão E acabe Arrumar um jeito aí Não sei qual é o jeito Mas um jeito Da gente voltar A trabalhar Que tá O negócio tá apertando Eu falo Eu falo isso Mas que a gente é uma banda Uma das maiores bandas De forró Da atualidade A gente Tá sofrendo Imagina as bandas Que são Menor do que a gente Imagina os comerciantes Todo mundo que tá Tudo doido aí Então eu vi O presidente O presidente falou Em rede nacional E um monte de gente Criticou Tem uns que foram a favor Eu não Falo nada De política Porque Meu avô Costumava dizer Que política Religião E futebol Ninguém se discute Então eu fico Na minha Fico calado Fico só observando O negócio Mas Eu sei que o negócio Tá complicado Então Vamos torcer pra que Volte logo Tudo normal Tá O negócio Tá Tá foda Viu Tomara que volte logo Pra gente voltar A trabalhar Se Deus quiser Pedir pra que Deus Coloque a mão E que As coisas Voltam Tudo normal É Só duas semanas A gente já vê Já o desespero De muita gente Então É foda Aí o jogo acaba De assim Mas o Niverna Tá dizendo O Niverna Tem dinheiro Não sei o que Aí o acaba Precisa também De ganhar O acaba Que tem Quase 70 funcionários Se não ganhar De onde é que A gente vai tirar Pra pagar Né Então Os grado é que Precisa É o cabo Quanto mais ganha De dinheiro Mais gasto Mais deve Não tô brincando Graças a Deus Passei dessa fase De dever Mas Sempre estarei A gente Tá Muito triste Com Os acontecimentos Mas Deus vai Deus vai Cuidar de tudo Né O remédio lá Que descobriu Conseguiu Curar 4 pessoas Eu vi lá em São Paulo Foi Mas no nome do remédio Cloroquina Cloroquina E outro remédio Também São dois Eu acho que é A mistura de dois Então Se Deus quiser Logo logo A gente vai sair dessa A gente vai voltar A tocar um folazinho Pra vocês Tá bom